Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves Olha só pra vocês as aves New Hampshire Aqui tem umas que não são, o pessoal pegou errado Pegaram o marrom aqui, tem um franguinho rod ali Mas aqui a maioria é New Hampshire, um galinho ali já New Hampshire E umas franguinhas em recria Depois vou separar aqui as que não estão, não são as New Hampshire Mas só pra vocês verem aqui que já estamos separando as aves Fica mais bonito, fica mais, ali tem a gigante negra E aqui New Hampshire, algumas das nossas aves Em recria, tá, pra poder ser as nossas futuras matrizes As matrizes estão em outro local Então aqui são as franguinhas que estão em recria New Hampshire é uma raça que bota muito, tá, até 250 ovos por ano Ela tem um peso também considerável, comparado às outras aves aí que botam bem Então ela tem um peso bacana e também bota muito E ela tem esse padrão aí amarelado, laranjado, né Que é um padrão característico dela É uma raça que ela é americana E tem uma postura excelente Olha só Essas aqui são as nossas franguinhas New Hampshire Valeu turma, um abraço e até o próximo vídeo